Viva! Só quem tá feliz, tira o pé do chão! Quem sabe vai cantar Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô bebendo a grama da verdinha no real Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô bebendo a grama da verdinha no real Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha mãe já perguntou Que conversa, meu amor? Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha mãe já perguntou A minha mãe já perguntou Leal Um dia eu fuso de falar Toda a verdade A máscara que vai cair Diante da sua vida Ei! Ei! Não me derruba, vou tacar Vou ver, mas eu quero pra não ficar Eu fiz um pé pra não perguntar Tô bebendo a cama da leite de arruinar Eu fiz um pé pra não perguntar Tô bebendo a cama da teia do meu canal Eu, que quero ou não A cabana, que sou bom 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 Tchau, tchau.